O motorista embriagado atropelou três pessoas na vicinal que liga São José do Rio Preto ao distrito de Talhado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi socorrida em estado grave. Repórter Joyce Cremonés está ao vivo para falar desse caso com a gente. Joyce, boa tarde para você. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, todos que nos acompanham no SBT Interior. As três pessoas estavam caminhando no acostamento desta vicinal que liga São José do Rio Preto ao distrito de Talhado, quando um motorista embriagado que vinha no sentido Talhado, São José do Rio Preto, acabou atropelando essas três pessoas. Uma das vítimas, uma jovem de 18 anos, foi encaminhada em estado grave para o hospital de base aqui de São José do Rio Preto. Hoje pela manhã ela passou por uma cirurgia e teve uma das pernas amputada. Um outro jovem, também de 18 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Patangará. Já a terceira vítima não precisou de atendimento. O motorista desse veículo, segundo a polícia, passou pelo teste do bafômetro que constatou a embriaguez. Ele foi ouvido hoje pela manhã no plantão policial, está preso e amanhã deve passar por audiência de custódia. A gente vive dizendo que direção e bebida alcoólica não faz nada bem para ninguém, né Joyce? Muito obrigada pelas informações, um ótimo trabalho.